Sanji recebeu o traje de combate, o que potencializou em muito sua defesa e claro velocidade, mas acima de tudo o brilho dos poderes de Sanji sempre foram suas chamas. O Diablo Jumbo é icônico e com a revelação que Sanji nasceu fruto de experimentos com o fator linhagem, uma dúvida acabou ficando no ar. As mutações genéticas de Sanji existem, elas foram suprimidas totalmente ou temos indícios que elas podem vir a despertar seu poder oculto e aliás qual a origem desse poder tem a ver com as Akuma no Mi? Quer saber mais sobre o despertar de Sanji, perna negra? Então se liga que eu vou falar nisso. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estava devendo há tempos um vídeozão sobre Sanji e o seu despertar, será que tem algo oculto ali na mutação genética ou foi barrado completamente por Sora? Sanji pode despertar um poder a mais, quem sabe chamas azuis ou chamas negras? Assiste até o fim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e inscrito no meu galáctico dispara o like. E agora com vocês, o despertar de Sanji. Bora lá, em Holy Cake ficamos sabendo que Sanji e seus irmãos foram geneticamente modificados para se tornarem super humanos, super soldados sem emoções ao nascerem. No entanto, devido a uma droga que Sora, a mãe de Sanji, tomou para evitar que seus filhos ficassem sem emoções apenas Sanji falhou em mostrar os resultados ao ser geneticamente modificado embora ao custo de manter as suas emoções ao contrário dos seus irmãos. As consequências disto, no entanto, foram simplesmente enormes e devastadores pois significava que Sanji teve que viver a maior parte da sua infância sendo discriminado como um fracasso e até mesmo sendo trancado em uma masmorra e mais tarde acabou sendo rejeitado e descartado por seu pai, Vinsmoke Judge. Sanji teve que passar por todas essas dificuldades apenas porque ele foi considerado um ser humano normal. Mas mesmo sem a disposição e capacidades físicas dos seus irmãos Sanji realmente é uma falha? Ele é apenas um humano normal? Suas modificações genéticas realmente falharam? Primeiro de tudo, é preciso notar que Sanji sofreu sim uma modificação genética no seu fator linhagem e isto foi feito quando ele era apenas um feto, mas a evolução disso foi barrada pela droga que Sora veio a tomar. Apesar de Sanji nascer e crescer como um ser humano normal com todas as suas emoções Sanji ainda compartilha diversas semelhanças com os seus irmãos como o desejo intenso por mulheres bonitas, a capacidade de utilizar habilidades irregulares sem possuir uma Akuma no Mi. A exemplo, Ichiji utiliza o Sparking Red, onde ele pode liberar rajadas de uma potente energia luminosa das suas mãos que podem vir até mesmo a perfurar seus oponentes. Niji possui o Dengeki Blue, muito semelhante ao eletro dos minks e onde com seu guincho verde mostra uma força esmagadora capaz de estilhaçar objetos e cabeças. Sanji, claro, tem o seu Diablo Jumbo, onde fogo surge nos seus pés e isto pode não ter nada a ver com seu fator linhagem e ser apenas atrito afinal Luffy com seu Red Hawk também consegue criar algo semelhante a chamas mas Sanji é um caso bem diferente porque antes ele girava para ativar esse poder Hoje em dia o fogo simplesmente surge quando ele quer utilizar Não é normal que personagens sejam capazes de invocar fogo, luz e eletricidade sem fazer isto por meio de uma Akuma no Mi ou um invento tecnológico Outra semelhança entre eles, claro, são as sobrancelhas Tanto Sanji quanto seus irmãos tem sobrancelhas com um formato peculiar semelhante aos padrões de espirais que aparecem nas Akuma no Mi E vale notar aqui que as sobrancelhas encaracoladas, pelo menos no mundo de One Piece são consideradas um tabu e a criança que as tem desde nascença é considerada amaldiçoada Aprendemos isso durante a história de Duval E duas coisas muito curiosas aqui Sora tem sobrancelhas completamente normais e Oda propositalmente escondeu as de Judge para não sabermos se são uma herança genética ou realmente um indicativo da alteração sofrida pelo fator linhagem Mais curioso ainda é o quanto Oda comenta sobre as sobrancelhas e a linhagem de Sanji todas as ligações da sua família Se pegarmos o SBS volume 7, um fã perguntou por que Sanji tinha uma sobrancelha em espiral E Oda respondeu meio como uma forma de brincadeira mas que olhando hoje em dia soa muito interessante Ele disse que Todos vivem em círculos O sol, a lua e a terra dão voltas E se a terra de repente parar de girar seria um completo desastre Maremotos em todos os lugares iriam aparecer Agora lembre-se que a sobrancelha de Sanji é a síntese de toda essa energia segundo Oda No SBS do volume 87, um fã perguntou o seguinte Os cabelos do Vinsmoke Judge e Sanji são amarelos Se for assim, os quatro filhos Vinsmoke restantes tingiam o seu cabelo quando eram pequenos? Ou isto foi causado pela mudança do seu fator de linhagem? E Oda respondeu que isto sim, era devido ao fator linhagem manipulado dos irmãos Sanji foi o único que não foi afetado Então ele e seu pai tem a mesma cor de cabelo Oda confirma aqui que o cabelo loiro de Sanji se deve sim ao fato dele nunca ter recebido A modificação do fator linhagem do Judge Mas meus amigos se lembrem que uma alteração foi feita no feto E Sora barrou o avanço disso com a droga que vem a tomar Os irmãos de Sanji, mesmo depois de nascerem, ainda continuaram as suas modificações Agora a mais bomba de todas vem durante o SBS 45 Onde um fã pergunta se todas as Akuma no Mi tem aquele padrão ondulado de espiral E Oda responde que sim, dizendo que é isto que distingue ela de outras frutas normais E para finalizar colocou algo surpreendente Ele diz que às vezes se pergunta se o próprio Sanji não pode ser uma Akuma no Mi Sabemos que Vegapunk e Judge descobriram juntos o fator linhagem E estudaram sobre isso E sabemos que frutas Akuma no Mi alteram esse fator Judge quase certamente utilizou o conceito do fator linhagem e das frutas para criar os seus filhos E esse SBS meio que confirma suavemente que sim, Sanji nasceu e foi modificado com uma habilidade Ou pelo menos a parte da criação de uma Akuma no Mi No entanto, sabemos que ele não nasceu com as modificações de Judge Pois se ele fosse modificado por seu pai Nasceria com os poderes quem sabe da invisibilidade E teria cabelos negros ao invés dos loiros Entretanto, Sanji nasceu com a sobrancelha encaracolada E ele tem estranhos poderes inerentes de chamas Que vem simplesmente do nada Inclusive, Sanji compartilha também o mesmo tipo sanguíneo que os seus irmãos Uma possível dica que Sanji foi modificado de forma diferente da dos seus irmãos É o fato que as suas sobrancelhas encaracoladas assumem uma forma inversa em comparação com a de seus irmãos Agora sabemos que Sanji tem algum tipo de modificação interrompida E a questão que surge é O despertar do fator linhagem de Sanji pode vir a acontecer? E a resposta é sim Mesmo com o traje, Oda pode se valer disso futuramente para um power up incrível em Sanji Um poder absurdo e completamente diferente do que os seus irmãos possuem E Oda já deu algumas dicas desse florescer mesmo nas entrelinhas Tenho certeza que muitos de vocês estão familiarizados com a história do patinho feio Um pequeno pato feioso, ridicularizado por seus irmãos Mas que quando cresce se descobre que na verdade não era um pato E sim um belo cisne E a história de Sanji tem muitas semelhanças com ela E não acho que seja simplesmente uma coincidência No SBS volume 20 Oda foi questionado sobre quais os animais melhor representavam os chapéus de palha naquele período E a escolha de Oda para Sanji curiosamente foi o pato Uma escolha um tanto quanto peculiar Dando uma olhada na capa do capítulo 124 Fica bem claro que tínhamos aqui um prenúncio do passado de Mr. Prince Sanji Na imagem você pode ver que ele carrega uma caixa com os dizeres segredo Indicando que Sanji nesta época estava realmente escondendo um grande segredo dos seus companheiros Os chapéus de palha Também é muito interessante notar que nesta capa desenhada por Oda Mostra um homem em um pir montado em um cisne O apelido de Sanji para Nami é um jogo de palavras Ao invés de chamá-la de Namichan Ele a chama de Nami Suan E Suan também significa cisne Então dá pra ver que não temos coincidências jogadas aqui pelo criador da série Tudo foi planejado Sanji ainda não percebeu que ele não é uma falha da Jerma Mas algo que pode até mesmo vir a superar a configuração inicial de Judge para os seus filhos Sanji é fundamentalmente diferente dos seus irmãos No sentido de que suas emoções intensificam e fortalecem suas habilidades de fogo A raiva em particular aumenta a intensidade das suas chamas Inclusive este fenômeno é o que deu origem a uma de suas técnicas mais poderosas Já mostradas até hoje A Hell Memories Portanto ao contrário de seus irmãos As habilidades de Sanji Tem potencial para se evoluir Por conta de suas emoções existentes Enquanto seus irmãos permanecem estagnados Devido a falta destas mesmas emoções E devido ao fato de que as emoções de Sanji tornam suas habilidades de fogo mais fortes Há uma possibilidade real de que as chamas de Sanji evoluam sim para chamas ainda mais poderosas Como a infame chama azul que muitos aguardam aparecer Ou potencialmente até mesmo as chamas negras que são sempre icônicas na maioria dos animes E isto pode vir dependendo de quão intensas são as suas emoções Isto faria definitivamente a alcunha de Sanji soar simplesmente épico Sanji perna negra se torna literal E se acontecer alguma coisa que estimule as emoções de Sanji o suficiente Para que suas chamas evoluem Ou mais ainda Que desperte o seu fator linhagem Pode fazer bastante sentido E Oda já mostrou algumas vezes em que Sanji tem essas transformações devido as suas emoções No pré-timeskip vemos o Sop dizendo a Sanji que Absalom deu uma boa espilhada em Nami no chuveiro E o Sanji ficou tão bravo que literalmente entrou em combustão E a intensidade do seu fogo continuou aumentando tanto Que ele parecia estar se transformando em uma espécie de demônio Ao qual o próprio Zoro comenta dizendo que se a intensidade das chamas de Sanji aumentasse ainda mais Parecia que ele poderia se transformar em algo Claro que é uma cena cômica para demonstrar a frustração de Sanji por não conseguir espiar a Nami Mas meus amigos ele entra em combustão do seu corpo todo Zoro flerta com isso de se ele não parar pode se transformar realmente em algo Sanji assumindo as feições Deu demônio, Akuma no Mi, sobrancelhas, combustão, aumento das chamas, emoções Tudo interligado E Oda gosta de interligar essas coisas que aparecem no início da obra Com o que vem acontecer no final Eu pessoalmente gosto Eu acho que pode sim ser um prenúncio de uma transformação potencial para o Sanji no futuro Que permitiria que ele carregasse todos os frutos de suas frustrações quando criança E trouxesse essas modificações genéticas à tona E é declarado que sim, Sanji tem uma alteração no fator linhagem barrado pelas drogas de Sora E pode ficar assim para sempre como pode vir a se manifestar de alguma forma Eu gostaria de ver Sanji descobrindo que as suas emoções prevalecem E interferem no quanto poder ele pode gerar E pode ser que quando o Vegapunk surja na obra Ele nos conte mais sobre o fator linhagem A ligação com as Akumas no Mi E os experimentos de Judge para com seus filhos Nos dando dicas sobre o despertar final de Perna Negra Sanji E é isso meus amigos Você gostaria que o Sanji despertasse esse poder Lembrando que Sora não se importava tanto com os poderes Mas era por conta de seus filhos nascerem sem emoções E ela conseguiu salvar o Sanji disso Então eu vejo que faz total sentido o Sanji despertar esse poder Claro, mantendo suas emoções e superando as criações de Judge Para ele ficar ainda mais bravo E ver que na verdade os outros filhos é que são uma verdadeira falha Você gostaria de Sanji despertando esse poder oculto? Deixa aqui embaixo Quero saber o que você acha Espero que você tenha se divertido Até os próximos Valeu por assistir Fui